Era porque vinha, gostava dela assim Linda e franzina, princesa do Aladim Mas tenho vergonha, ela se calhar nem sonha Que é tudo pra mim Comida ao atleta e andar nos deandadas E tomar um copo até voltar com a luta do caráter Abrir um beijinho pra ter um carinho Sobre ela até ao fim Era toda a vida e eu tenho lugar pra mim Era minha filha, queria pensar que sim Tu vai lá comigo, seu jogo, seu amigo Passar a vida a ti Era Julieta e eu queria ser o meu Fica-me a ver todo o verdadeiro que era Deus Que eu lhe cantava, ela esperava e brilhava E levava-me ao céu Era a visão do meio das maravilhas E eu tomo folhas pra fugir das armadilhas Era a tinh doelo, ela era um plenamento E eu tomo folhas pra fugir das armadilhas E eu tomo folhas pra fugir das armadilhas Eu te amo, eu te amo, eu te amo